E há menos de duas semanas da volta às urnas, os candidatos à Prefeitura de Fortaleza intensificaram a campanha. Pela manhã, José Sarto, do PDT, participou de reunião com representantes do PCdoB que declararam apoio a ele neste segundo turno. Representantes do Partido Comunista do Brasil estiveram no Comitê de Sarto Nogueira para firmar a parceria. O agora ex-candidato do PCdoB, Anísio Melo, ressaltou a importância deste apoio. E aqui, muito à vontade de estar na posição em que o PCdoB nunca saiu, que é a defesa da democracia, conta toda e qualquer forma de opressão. Além do PCdoB, a candidatura de Sarto Nogueira também tem o apoio do PT. Segundo o candidato do PDT, existem conversas com outros partidos em andamento. Nos próximos dias, outras parcerias devem ser anunciadas. A nossa proposta é uma proposta de diálogo com todas as forças que querem somar e ajudar a Fortaleza para a gente, no dia 29, votar a PCdoB 12, bem assim que agora é 12. Então, convidar vocês para que a gente faça essa caminhada sem descansar até o dia 29 próximo, até as 17 horas, quando as urnas fecharem, para a gente garantir a vitória da democracia aqui em Fortaleza. Capitão Wagner, do PROS, convocou uma coletiva de imprensa no comitê de campanha, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, mas não compareceu. As falas ficaram por conta da vice na chapa, Camila Cardoso, e do senador Eduardo Girão, do Podemos. Pela manhã, enquanto o capitão Wagner participava de entrevistas agendadas e gravações de campanha, uma coletiva de imprensa acontecia no comitê do candidato. O senador Eduardo Girão, apoiador de capitão Wagner, fez um discurso e respondeu perguntas dos jornalistas sobre a campanha neste segundo turno. O capitão Wagner está ligando, se não já ligou para todo mundo, mas ele é do diálogo, do respeito, e ligou para todo mundo. Entendeu? Agora, ele não vai prometer secretaria para ninguém, não. Ele não vai prometer isso aí, ele deixou muito claro na prática dele, que é uma prática que ele quer fazer diferente do que tem sido feito aqui no estado do Ceará ultimamente. Ao lado do senador estava a candidata a vice-prefeita, Camila Cardoso, que após o evento se uniu ao capitão Wagner para visitar alguns bairros da capital, como Benfica e Jacarecanga. Contalizei a toda a população que eu vou até o fim, ganhando, perdendo. Aqui deu uma história, aqui deu uma causa e aqui deu um propósito, senador. Muito mais do que uma política. Tenho muita honra de estar contigo, que acredite em mim. Eu não vim fazer criticagem, eu vim trazer políticas públicas para essa chapa. O pessoal do candidato Renato Roseno declarou o apoio hoje a José Sarto. Em nota, o partido atribuiu à decisão a relação de capitão Wagner com o presidente Jair Bolsonaro e disse que estará ao lado do PDT neste segundo turno, sem a promessa de ocupar cargos em um eventual governo Sarto. No primeiro turno da disputa, Renato Roseno conseguiu 34.300 votos e o pessoal elegeu dois vereadores.